Fala pessoal, tudo bom? Bruno Pinheiro aqui, só ajustando o último detalhe, que é o fio do microfone. E aí, tudo bom com vocês? De onde vocês são? Vão postando aí, vamos começar mais uma mega aula, onde eu vou falar hoje sobre o manual do primeiro passo. Enquanto isso, eu vou pedir alguns minutos, que eu só vou ajustar o meu celular, que eu vou transmitir também pelo Facebook. E morreu a câmera, peraí que vou voltar já. Podem ficar tranquilos. Deixa eu só ver. Voltei, eu voltei. Maison, você consegue chamar aí o Robson? Você está aqui comigo, Maison? Só um segundo. Deixa eu aqui começar o Facebook e a gente já começa, pessoal. Publicar. Hoje eu chamei aí o Robson para participar com a gente. Legal mesmo, está aí. Como iniciar seu negócio online? Entre e fale comigo. Tá. Ótimo. Vamos continuar. Opa, não. Voltar. Peraí, pessoal. Só peço um pouquinho, vídeo ao vivo. Pronto. Deixa eu me arrumar aqui. Sua conexão não está boa para transmitir ao vivo. Transmitir ao vivo. Pronto. Fala, pessoal. Tudo bom? Bruno Pinheiro aqui. Eu vou começar hoje uma aula bem legal com vocês. Só que é o seguinte, essa aula está sendo transmitida através de outro local. Que eu já vou passar o link porque eu esqueci aqui. Mas, então vou ficar às vezes um pouco, eu falo com vocês aqui. De vez em quando eu falo com vocês aqui. Mas, eu vou passar hoje para vocês o manual do primeiro passo. O que é o manual do primeiro passo? O manual do primeiro passo é o manual que eu desenvolvi. que ficou muito, muito legal. Onde eu coloquei ali para vocês alguns itens que vocês devem definir antes de iniciar um negócio online. Legal? Deixa eu só ver aqui. O pessoal está dizendo que eu estou sem áudio. Pronto. Está mudo. Pronto, pessoal. Melhorou agora ou não? Deixa eu só ver se melhorou aqui, que eu estava aqui sem som. Deixa eu ver aqui os comentários. comentários, já estou chegando. Legal. Oi, boa noite a todos aí. Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem está chegando aí, escreva aí para mim fazendo um favor. Maison, você está por aí? Maison? Está aqui. Avisa para o pessoal ali na sala que, não sei, eu acho que precisa dar o play, né? Tem alguns que não... Tá, deixa eu... Vou... Pessoal, eu dei um problema aqui no meu Facebook, então peço aí só um segundinho para vocês. A gente já vai começar essa aula em um minuto. No horário certo. Legal, o Rio pessoal aí. Então, vamos ver o pessoal de Rio de Janeiro, Porto. Estamos aqui do lado. Eu estou falando aqui do sul da França. Deixa eu só escrever aqui, pessoal. Só um segundo. Como que deu problema? Iniciar seu negócio online. Aula gratuita. Entre. Agora. Opa, entre agora. Pronto. Já vou voltar com vocês aí. Não estou abandonando vocês. Fiquem tranquilos. Pessoal de Brasília, Rio de Janeiro, Novo Hamburgo. E eu estou vendo aqui no site que nós temos sete pessoas de Portugal. Temos pessoas do Japão, Argentina, França deve ser eu, né? Nigéria, Paraguai e Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos. E muita gente do Brasil. Muita gente do Brasil. Mas tem gente comigo. Há três pessoas do Japão hoje comigo aqui. Quem é do Japão? Dá um oi aí. Quem está no Japão ou é do Japão, escreve aí no chat para a gente ver. Pessoal, aqui no Facebook, vocês estão conseguindo me escutar. Eu entrei, eu estava sem som. Eu queria saber se está tudo certo agora. Se está lindo, maravilhoso. Se está funcionando. Está funcionando? Escreve aí para mim, fazendo favor. Pessoal, seguinte. Essa aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre o manual do primeiro passo. Legal? Pessoal, vocês estão escutando aí? Sem áudio de novo? Mas, meu Deus do céu, continua sem som. O que será que pode ser? Pessoal, peço desculpa. Só deixa eu ajustar aqui o áudio. Aqui está certo. Sem áudio. Deixa eu ver o que pode ser. Cadê o som? Está sem áudio. Está todo mundo falando lá que está sem áudio, que está sem som. Deixa eu pensar o que pode ser. O som chegou aí, viu, Bruno? Fala, Robson. Grande Robson. Pessoal, hoje, quem vai participar comigo, o Robson. O Robson, ele está no processo de construção do negócio dele online. Ele já está na cara do gol, Robson. E eu vou passar hoje, Robson, o manual que eu fiz aqui para o pessoal. Vai ter mais ou menos uma hora de conteúdo. Depois, eu decidi chamar você aí para você falar a realidade. Como está sendo o processo? Quais são as dificuldades? Então, antes de começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Falasse quem é o Robson. Inclusive, o Robson foi o ganhador. Eu fiz o evento Nós Ao Vivo. Ele que ganhou do Hotmart um dia. Não foi um dia de princesa, né? Foi um dia de empreendedor. Exatamente. Rei. Nossa, foi uma experiência fantástica. Boa noite a todo mundo que está participando aí. E parabéns por você estar aqui. Isso já fala bastante a respeito de você. De estar aqui buscando conhecimento para empreender. Eu fiz a mesma coisa há um tempo atrás, como o Bruno falou. Hoje eu estou em processo, na cara do gol, no lançamento de um produto. E fazem... A primeira... Eu era empresário... Aliás, ainda sou empresário. Agora, empresário do ramo digital. Mas eu tinha uma empresa tradicional até setembro de 2015. E, antes disso, eu vinha buscando uma forma de empreender online. Eu não fazia a mínima ideia de como. Mas eu achava interessante essa possibilidade de escala. Esse poder de escala que o online nos oferece. Foi aí que eu conheci o Bruno. E fui conhecendo um pouco mais a respeito dele. Fiz alguns cursos do Bruno também. E hoje a gente está aqui com um projeto que nos traz bastante satisfação. E a gente está com boas expectativas aí também. Não só devido ao poder de escala e todos os benefícios que tem com relação ao negócio tradicional. Mas também pela oportunidade de transformar a vida de pessoas. Na verdade, você não está na cara do gol, não. Você já implementou, né? Você já tem alunos rodando. Já fez venda, não foi, Robson? Já, já fizemos. A gente, na verdade, está na terceira turma. Foram duas turmas piloto e uma turma oficial agora. Que recentemente, agora no dia 25, começamos a nossa primeira turma online mesmo, oficial. Show! Eu estou testando aqui o Facebook. Vamos ver se agora eu consigo. Nós já vamos começar, pessoal. Peço desculpas aí por estar aí segurando vocês. É que deu um problema no meu microfone. Então vai ser, eu acredito que aí... Ah, agora sim. Legal. Pronto. Ok. Pronto. Sem áudio ainda? Está sim. O pessoal está querendo me matar do coração. Show, Robson. O Robson, ele... Ele já começou a primeira turma. Ele começou da forma que eu gosto, tá? E vai começar mais ainda da forma que eu gosto. Por que que ele começou da forma que eu gosto? Ele começou primeiro validando o produto antes de querer abrir aí para o mercado todo. Então ele está testando, validando todo o produto. E fez aí uma turma. Daí depois, agora ele está fazendo... Ele fez uma turma presencial. Agora ele está fazendo uma turma online. E depois ele vai começar com funil perpétuo. Que é onde eu estou me especializando. E estou aí no ano que vem colocando aí alguns produtos. E também estudando bastante sobre funil. Por quê? Porque o funil te dá receita todos os dias. Te dá um negócio sustentável. Te dá um negócio escalável. Seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todos que estão aqui. O pessoal aqui falando é a nossa. Inclusive, eu já estou fechando o próximo evento ao vivo. Vai ser em maio. Final de maio lá em São Paulo. Se prepare, hein? Eu quero saber das pessoas que estão aqui. Todos que estão aqui. Quem já baixou o manual. O manual do primeiro passo. O pessoal perguntando o que é funil. Eu vou falar para vocês já. Tudo isso daí. Fiquem tranquilos, tá? Boa noite. Já começou sim. Pessoal, quem está aqui. Maison, qual que é o endereço para as pessoas que estão no Facebook. Para que quiser acessar as salas de aula. E poder participar aí com o Robson e com todo mundo. Só para eu passar para eles aqui. Eu estou dando uma aula, pessoal. Acho melhor vocês irem lá. Que é melhor. Tem um link fácil aí para eu passar para eles mesmo. Então, é o seguinte. Então, respondam aí para mim. Quem já baixou. Quem não baixou o manual do primeiro passo. Ele está dentro do meu lançamento. Então, vocês escrevem aí. Eu baixei. Eu não baixei. Legal. Já tem o manual em mãos. Estou amando seus vídeos. Quem não baixou deve acessar brunopinheiro.me barra nós. Brunopinheiro.me barra nós. Legal? Baixei hoje. Eu, 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 eu. Show. A galera toda já baixou. Olha. Eu gostei bastante desse manual. E ele vai ficar cada vez melhor. Foi a primeira versão que eu fiz dele. Robson, você chegou a dar uma olhada nele? Olhei sim, Bruna. Achei fantástico. Meus parabéns. Legal. Eu gostei bastante também. Por quê? O porquê é importante ter esse manual. E o porquê é importante você entender sobre esses elementos. Porque o que acontece com a grande maioria das pessoas é, eu quero ter um negócio online. Mas não é nem eu quero ter um negócio online. O que eu vejo, a grande maioria das pessoas que chegam aqui, até o Bruno, ou até outras pessoas também que vêm em treinamentos, é o seguinte. Elas falam, eu quero faturar 100 mil reais por mês. Ou quero faturar X mil reais. Legal. Meus, eu preciso saber o endereço da sala. Ou ir postando pra mim lá na sala do Facebook quem tá lá. Deixa eu só passar. Beleza. Tô criando um link mais curto pra passar a minha filha. A gente já tá aí com quase 600 pessoas no total assistindo. Aqui no Facebook e também aqui. Então, continuando o seguinte. As pessoas, elas chegam até mim e falam, Bruno, eu quero faturar X mil reais por mês. E as delas focam só no dinheiro. Só que antes disso, tem um processo muito longo pra ser feito. Você precisa entender realmente quem é você, o que você faz, onde você quer chegar. Você precisa ter um caminho claro. O porquê que você precisa ter isso muito claro, tá? Por quê? Imagina que você está numa estrada. Você vai viajar e, de repente, você chegou num balão, numa rotunda, numa rotatória. Cada cidade fala num lugar. E tem várias saídas, tá? Ou vamos imaginar o seguinte. Que você tá de frente pra uma estrada e tem seis estradas. E aí? Pra onde você vai? Se você quer só o dinheiro, às vezes você pode ver uma moedinha lá no final de cada uma. Mas você não sabe pra onde vai isso daí, como chegar lá. Quando você tem muito claro o que você quer, você tem ali uma estrada clara. Você vê o caminho assim, ó. Reto. Tá? Fica muito mais fácil. Por quê? Você tem uma direção. E o que acontece? A única certeza que eu tenho, tá? A única certeza que eu tenho é que vocês vão começar a empreender. E vão começar a surgir muitas oportunidades, tá? Muitas oportunidades. Pra mim surgem umas oportunidades, assim, de ganhar muito dinheiro. Mas muito. Não é pouco, não. Pessoas que têm muitas condições. Eu sei que eu posso fazer muito dinheiro com essa pessoa. Ela chega, Bruno, por favor, seja o meu consultor. Ou me lance, eles falam. Lógico, eu gostaria de ganhar lá, faturar. Eu sei que eu posso faturar um milhão, dois milhões. Tranquilo com algumas pessoas. Mas o que acontece? Eu tenho muito claro o que eu quero. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar. Se eu desviar esse caminho, o que acontece? Vai demorar mais pra eu chegar aonde eu quero. Então, eu quero que todos estejam aí. Quem imprimiu o manual do primeiro passo, ótimo. E quem já empreende e está dando tudo errado? Gostei dessa pergunta. Quem empreende e está dando tudo errado? O conselho que eu te dou é o seguinte. Eu quero que você, nessa aula, faça o que eu vou te passar. Legal? Que é definir a base do seu negócio. E quando você definir a base do seu negócio, eu quero que você veja se o que você está fazendo está de acordo com a sua base. Quem não baixou ainda o manual. Legal? Ó, o Ricka está ali no Facebook. É seu sócio, não é, Robson? Ricka Argenta. Ele sempre está comigo aqui. É sim, é sim. Está aí acompanhando a gente. Abraço, Ricka. Emagrecendo.com.vc Então, é o seguinte. Bruno, é só avisar para o pessoal que está direto no YouTube. Tem gente comentando lá. Lá a gente não vai estar vendo. A gente está vendo só na página. Bruno Pinheiro.me barra sala. Legal. É, Bruno Pinheiro.me barra sala. É onde eu estou dando essa aula vivo. Vocês vão poder ver minha tela. Vocês vão poder ver tudo. Comentar, interagir comigo, etc. O que eu fico mais contente, ó. Estou dando uma aula agora para gente do Japão, Portugal, França, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Itália, Canadá, Inglaterra. Gente do mundo inteiro. Imagina você fazer isso. É muito bom. Legal. Quem não baixou o manual? Bruno Pinheiro.me barra nós. Bruno Pinheiro.me barra nós. Lá vai ter o manual e eu estou fazendo um curso gratuito. E essa aula é a segunda aula desse curso. A primeira foi muito legal. Eu gravei aí alguns lugares da Europa e vocês vão poder ter acesso. Seguinte. Eu vou responder quase todas as perguntas. Eu não sei se eu conseguirei responder todas. Por quê? Nós temos quase... 800 pessoas aí online. Um pouquinho por aí, aproximadamente. Legal? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês paciência. E eu vou pedir para vocês escutarem aqui o que eu estou fazendo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu pegar aqui o pessoal do Facebook. E eu vou pôr aqui. Que eu vou compartilhar a tela. Para eles poderem ver a tela também. Deixa eu só achar aqui o Google Hangout. Aqui, ó. Pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês. Onde eu vou mostrar agora o manual. O manual do primeiro passo. Ih, eu fechei ele. Espera aí que eu vou abri-lo novamente. Pessoal do Facebook, aguarda aí um pouquinho que eu já vou falar com vocês. Manual do primeiro passo. Está aqui. Legal. Está aqui. Ótimo. Pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Está vendo aí direitinho, Robson? Como que está aí? Só para eu saber. Está ótimo. Perfeito, gente. Show. Só vou aumentar aqui para o pessoal do Facebook. Para vocês conseguirem ver também. Só um segundo. Pessoal, seguinte. Esse manual eu desenvolvi justamente para vocês, quando tiverem começando o seu negócio, tá? Quando vocês tiverem querendo empreender online, muitas pessoas, o que acontece? Elas pensam, focam só na meta. Focam só na meta. E o que acontece? Na meta financeira. E acabam esquecendo todo o restante. O que é todo o restante? Uma das coisas mais importantes, que eu sempre digo, define muito bem a base. É saber o caminho que você tem que percorrer. E depois eu vou bater aqui um papo com o Robson, onde junto com ele eu vou... Vocês vão poder tirar dúvida e ver alguém que está aplicando tudo isso. Seguinte, quem está aqui, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês compartilhem esse... Quem está no Facebook, compartilhar com seus amigos não custa nada. Quem está aqui comigo, eu quero que vocês compartilhem essa aula. Nós estamos aqui com aproximadamente 600 pessoas aqui, mas umas 700 pessoas no total. Deve ter mais no YouTube, porque a gente tem bastante gente no YouTube. E se a gente bater mil pessoas, eu vou liberar uma aula muito top para vocês. Então eu quero que vocês peguem o link da sala. Quem está no Facebook, compartilha. E quem está aqui na sala, eu quero que vocês... Que vocês aí compartilhem no Facebook de vocês. Maison, posta o link para o pessoal lá no Facebook, fazendo por favor. Legal? Então é o seguinte. Esse é o manual do primeiro passo. Eu faço uma pequena apresentação para vocês aqui, onde eu faço uma introdução do que vocês vão aprender, um pouco do que eu acredito. Inclusive, eu falo um pouquinho de alguns depoimentos das pessoas, do que elas dizem do método que eu criei. Porque muita gente me pergunta, Bruno, qual é a grande diferença do seu método para as outras pessoas? Eu quero perguntar essa... Ô, Robson, você chegou a fazer outros cursos, né? Fiz, sim. Qual foi a grande diferença do nós para os outros? O nós, ele é um curso que não necessita de complementos. E esse é um dos diferenciais. E a didática também. Eu gosto muito com... O Bruno, ele tem uma preocupação de não só entregar o conteúdo, mas também o formato que ele estrutura esse conteúdo. Ele busca que esse conteúdo seja assimilado, aplicado. Então isso, para mim, é um grande diferencial. Tá. O Robson, quem está chegando aí agora, o Robson, ele é um aluno. Ele está com um projeto que é emagrecendo.com.vc. Algumas pessoas perguntaram. E eu decidi chamar ele hoje para participar aqui comigo, para ele ir tirando. Mas o que eu percebi é o seguinte. Foi o que ele falou. O grande diferencial é... No nós, eu mostro para você como você define a estrutura do seu negócio. E mais do que isso, como que você aplica isso daí. Define a melhor estratégia e como que você aplica. Tanto na parte operacional, quanto na parte estratégica. Porque não adianta nada você definir uma estratégia muito boa e não saber como aplicar. Não saber quais caminhos serem seguidos. Legal? Então, é o seguinte. A primeira coisa que você precisa definir é a sua missão. O que é a missão? É a essência da sua empresa. É o seu propósito. Por quê? Quais perguntas você deve fazer para você mesmo, para chegar à sua missão? Você deve fazer a seguinte pergunta. Por que a sua empresa existe? Ou o que a sua empresa faz? E para quem ela faz? Você respondendo essas perguntas, você vai chegar na sua missão. Que é o... É como você deve percorrer o caminho. Legal? Para vocês terem... Eu vou dar um exemplo aqui da minha missão. É transformar a vida de profissionais liberais ou autônomos e empreendedores através da educação. Por meio da construção e estruturação de um negócio online escalável. Que gere resultados financeiros sustentáveis. Utilizando estratégias de marketing digital e empreendedorismo. Legal? Daí, se você tem do manual, você pode escrever aqui. Certinho. Preencha a sua missão. E daí é o seguinte. Segundo passo. O que você precisa definir? Você precisa definir a sua visão. O que é a visão? É onde você quer chegar. É as aspirações frente ao futuro. É algo responsável por nortear a sua organização. Imagina o seguinte. Feche os olhos. Fechou os olhos? Agora, o que você tem que fazer? Eu aconselho você pensar, imagina você daqui cinco anos. Eu estou com o olho fechado também e eu gosto de me imaginar como eu estaria aqui cinco anos. Agora, olhe para trás e pense. Tudo o que você conquistou. Olhe para trás e pense no que você gostaria, como você gostaria de estar. O que você queria ter conquistado. Como você quer estar daqui cinco anos? Essa é a sua visão. Então, se você tem isso muito claro, fica muito mais fácil. Porque é para aí que você vai apontar os seus esforços. E também é muito importante você definir o quê? A sua visão. Por quê? Desculpa. A minha visão qual que é? Ser reconhecido como a principal autoridade do Brasil na construção de negócios digitais. Depois você precisa definir o quê? Os seus valores. Os valores é o que sustenta tudo isso. São os seus princípios. São as regras do jogo. Para que você execute a sua missão e alcance a sua visão. Legal? Agora, o que você quer ser como empresa, tá? Você como profissional. Pense dessa forma. Que nem algumas pessoas falaram que eu quero ter a casa própria. Isso é um bem material. Pense em você ou na sua empresa. Onde sua empresa deve estar? Ou se a sua empresa for você. Como você deve estar? Para você definir os valores, tem algumas perguntas que você deve responder. Por quê? Os valores, eles são as regras do jogo. Que quando você executa a sua missão, você alcança a sua visão. Legal? Quais são os meus valores? Agilidade, estar sempre à frente. Ética e respeito aos meus alunos. Empreendedores e foco em resultados. Legal? Vamos ver como que está aqui. O pessoal aqui do Bélgica também, Suíça. Aí, quem pessoal que é da Bélgica e Suíça, estamos próximos aqui. Então, outra coisa que você precisa definir antes de começar. Então, você precisa definir missão, que é o que você faz. Sua visão, onde você quer chegar. Seus valores é o que norteia tudo isso, certo? Você precisa definir o seu posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é como você quer ser visto pelas pessoas. Você precisa pensar nisso. De que forma que você quer ser visto? Ah, eu quero ser visto como o melhor. Eu quero ser visto como, por exemplo, como lava mais, extra, mais barato, mais barato. Como que a Apple, há muito tempo atrás, se posicionava? Como o melhor computador para designers? Hoje, ela mudou totalmente o posicionamento dela. Como que eu me posiciono hoje? Como transformar negócios e profissões através de estratégias digitais? Dessa forma. Pessoal, esse daqui, quem está chegando agora, é o manual do primeiro passo. Para você baixar, o manual do primeiro passo é brunopinheiro.nie.nos. E quem está aqui na live do Facebook, vai lá para a sala de aula. O Maison vai postar para vocês aí, que vocês vão poder acompanhar com mais detalhes. Legal? Depois que você definiu isso, eu gosto muito de definir o que? O discurso de elevador. O que é o discurso de elevador? Imagina que alguma pessoa te encontra no elevador e fala Oi, Bruno, tudo bom? Ela vai descer no segundo. O que você faz? Você precisa vender o que você faz para ele do zero ao dois. Então, algumas pessoas, ou elas falam, falam, falam e não falam nada. Ou ela vai falar dez minutos e daí a pessoa vai falar tchau, não vai conseguir terminar. Então, tem uma forma de se organizar o seu discurso, que você estrutura ele de uma forma. Onde você fala o que você faz, de que forma, e elimina as objeções na cabeça das pessoas. Tá? De que forma? Você vai falar, eu ajudo. Você vai falar quem você ajuda. Não é eu ajudo pessoas a entender ou fazer o que você faz, legal, de que forma você faz, e daí é que você elimina as objeções. Sem que. Então, essa é a estrutura do seu discurso de elevador. Qual que é o meu? Eu inspiro e ajudo empresários e profissionais insatisfeitos com o seu estado atual a estruturarem seu produto ou serviço online. De forma que seu carrinho de vendas fique no automático, sem ter que perder tempo ou dinheiro buscando diversos fornecedores ou errando sozinho. Legal? Esse é o meu discurso de elevador. E no manual, vocês vão escrevendo aqui e depois vocês resumem tudo aqui. Fica certinho. Vocês vão ter um guia da sua empresa. Vai ficar tudo mais claro de como começar. Porque não adianta nada você pensar numa estratégia de marketing se você não saber o que fazer. Legal? E também uma coisa muito importante é você definir a sua meta. Se você não tiver meta, não tem graça e você não tem direção. Você pode ter metas mensais, anuais, diárias, semanais. Quando se fala em meta, você deve ter uma meta SMART. Caso você queira saber mais sobre a meta SMART, depois eu aconselho você baixar, clicar nesse link aqui e ver esse vídeo que eu gravei somente explicando sobre a meta SMART. Mas a meta deve ser específica. Por exemplo, eu quero faturar 10 mil reais e... Só que não só faturar e lucrar 10. Não. Quero faturar 10 e lucrar 5. Como que você vai medir se você está chegando lá? Vou medir pelos cadastros, pelos acessos, pelas compras, pelo retorno das pessoas. Enfim, como que você vai medir tudo isso? Legal? Tem que medir se ele é atingível e se ele é relevante. O atingível é o seguinte. Você conhece alguém que já chegou aonde você deseja chegar? O que ele fez para chegar lá? Você vai listar tudo o que ele fez. Ou melhor ainda, você vai listar aqui o que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. Legal? O que você precisa fazer para chegar aonde você deseja chegar. Isso é muito importante. Legal? Perguntaram aqui, Bruno, qual a diferença de nicho e posicionamento? Posicionamento é como você quer ser visto. E nicho é onde você vai atuar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre nicho. Explica o SMART. Eu expliquei ali. Legal, Bruno? Não está dando para baixar o manual. Está dando o erro 403. BrunoPinheiro.me barra nós. BrunoPinheiro.me barra nós. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, você precisa definir missão, visão, valores, posicionamento, discurso de elevador, meta SMART. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa definir o nicho que você vai atuar. Agora, o que é nicho? Nicho é uma quantidade de pessoas específicas com problemas específicos. O que seria isso? Por exemplo, você mora numa cidade e vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalhava comigo. Ele tinha, a mãe dele comprou uma máquina de silkscreen. E daí que ele percebeu? Ele percebeu que a mãe dele comprou a máquina, só que ela não sabia o que ela iria imprimir na máquina. Ele falou, bom, se minha mãe tem esse problema, muitas pessoas também têm esse problema. O que aconteceu? Ele identificou um grupo de pessoas específicas com um problema específico. Por exemplo, nós estamos falando aqui em empreendedorismo digital. Nós temos um grupo de pessoas, certo? E tem muita gente aqui que vai querer começar. Só que qual que é a dúvida deles? Qual que é a maior? Ah, eu não sei logo, por exemplo. Não vai precisar de um logo. Bom, identifiquei o nicho e um problema. Ah, eles vão precisar mexer nas ferramentas. Olha, então, outro nicho. Legal? Na verdade, não nicho. É um super nicho. Um problema específico dentro do nicho. Então, vocês precisam definir quais nichos vocês vão atuar. Eu coloquei uma lista dos 10 top nichos mais rentáveis aqui. Isso não quer dizer que o seu nicho, se não estiver aqui, não é rentável. Não tem nada a ver, tá? Então, eu quero que você responda. Qual nicho você vai atuar? Mais do que isso, é qual nicho você não vai atuar? Isso é muito importante. Qual nicho você não vai atuar? Mais, um de 5 em 5 minutos. Posso link para o pessoal lá no Facebook para eles acessarem a sala de aula aqui. Vou compartilhar novamente aqui a tela aqui. Então, vocês respondem aqui. Qual nicho você vai atuar e qual você não vai atuar? E daí é o seguinte. Você precisa definir qual produto ou serviço você vai trabalhar. Quais são os 5 tipos de produtos ou serviços? Você vai, por exemplo, vender um produto, um e-commerce. Você pode vender um serviço, coaching ou consultoria. Essa é uma excelente forma. Eu trabalhei muito tempo vendendo serviço. Eu trabalhei... Hoje, eu ainda vendo coaching e grupos de mentoria. Mas também vendo infoprodutos, que é a venda de conhecimento. Que é o quê? Cursos, e-books, áudios e palestras online. Legal? Então, eu quero saber de vocês aí. Qual outra forma? Então, você pode vender produto, serviço, coaching, consultoria. Você pode vender infoproduto. Você pode ser um afiliado profissional. O que é um afiliado? Um afiliado é uma pessoa que pega um produto de uma terceira pessoa e vende. Ou você pode ter uma sociedade com um expert da sua cidade. Eu quero saber de vocês. O que vocês querem fazer? Legal? Então, qual é o item que vocês querem fazer? ...visagens. Então, escreve aí para mim, que eu vou ver aqui, só para eu ver o que a grande maioria quer vender. Você quer vender produto, serviço, ou serviço, infoproduto, fundamento, planejamento estratégico. O X da questão é, colocá-los em prática. Um excelente plano de papel não significa nada. Em todo caso, vai ser um bom exercício para encher o manual. Então, vender site, ótimo. Se você entrar na minha turma do nosso, você vai ter aí aproximadamente uns 500 clientes para vender o seu site. Porque tem algumas pessoas que não querem fazer. Eu ensino como que se faz um site. Legal? Vender produtos, sou afiliada profissional, serviços, serviços. Afiliada no nicho de emagrecimento, muito bom. Produtos, muito bom. Como posso baixar o e-book? Ele é um manual. BrunoPinheiro.me barra nós. Pessoal do marketing multinível, muito bom. Pessoal do marketing multinível que for entrar no nós, ganha um treinamento específico para como recrutar e como vender produtos, que eu gravei. Então, você pode atuar em vários nichos diferentes. Olha, eu aconselho você a atuar em um nicho só. Senão, fica muito difícil você atuar em vários nichos diferentes. Pessoal, escrevam aí para eu saber o que vocês pretendem fazer. Enquanto isso, eu vou continuar aqui a aula. Então, esses são os formatos que você pode ter no seu negócio. Você vai escrever qual modelo de negócio você pretende atuar. Legal? E qual será o tipo de produto ou serviço que você pretende vender? Só para avisar vocês aqui, em novembro eu vou estar nas seguintes cidades. Eu vou palestrar em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Vitória, Criciúma. Tem mais uma cidade. E Brasília. Então, se vocês forem dessas cidades, vocês vão poder me encontrar. Legal? Fiquem atentos aos meus e-mails da semana do dia 10 de novembro, que eu vou passar para vocês aí. E o melhor de tudo, algumas cidades, na verdade, somente Criciúma é um evento pago e Vitória é um evento pago. As outras todas é um evento gratuito que eu estou fazendo. Legal. Continuando aqui, como você pretende entregar esse produto ou serviço? Você já pensou nisso? Isso é muito importante. E, mais do que isso, qual é a grande promessa do seu produto e serviço? Isso é muito importante você definir. Qual é a grande promessa? Legal? Quem quer vender roupas online? Qual é a grande promessa das suas roupas? Eu vi quem falou ali. Legal? Então, aqui você pega e faz as anotações que você quiser. Não importa se você vai vender produto, serviço ou conhecimento. Você precisa ter um site. Você precisa ter um site. Por quê? Porque é no seu site que você vai ter controle de tudo isso. É no seu site que você vai converter as pessoas em lista. Lista é o maior ativo que você tem hoje. As minhas vendas dependem muito do e-mail. Eu tive um problema com e-mail e isso prejudicou muito. Então, você precisa ter um site. Agora, não é simplesmente ter um site. É ter um site com blog. Porque um simples site é a mesma coisa que nada. Você precisa ter um blog. Porque o seu blog vai ser a sua comunicação com o mundo. É através dele que você vai se comunicar com o mundo. É através dele que você vai passar a sua mensagem. Não tem coisa pior que você entrar no site e só ter ali um simples o que eu faço, etc. Legal? Poxa, Vitória, tudo é pago. Então, curso de informática. Minha grande promessa é levar as pessoas para uma transformação de vida. Quando a pessoa está procrastinando e não sabe o que fazer. Quero trabalhar com maquiagem artística infantil. Muito legal. Nossa, vídeos no YouTube 100%. Vai ser a sua maior fonte de tráfego. Posso atuar com livros evangélicos. Quero vender produtos. Como entregar sobre estoques e logística? Olha, no nosso eu não falo sobre estoque e logística, tá? Mas todo o resto eu falo. Todo o resto. A grande promessa. Serviço de fotografia com excelência. Exatamente. Onde é bom para ter um blog? Uma excelente pergunta. Você deve ter um blog em WordPress. Esqueça o Iks, esqueça outras coisas. É o WordPress e ponto. Por quê? Porque ele já está pronto para o Google. Hoje você faz... Quanto que se paga num site hoje aí? Pelo menos, no mínimo, aí uns 2.500, 3.000. Se você entrar no nosso, você vai aprender como que se faz. Ou caso você não queira, eu te ensino como você tem um site bom a partir de 300 reais. Mas, você que está aqui, terminou, eu quero que você pense quais serão as sessões do seu site. E mais do que isso, é, qual vai ser o domínio que você vai atuar? Você já pensou nisso? Se você quiser pesquisar um pouco sobre qual domínio o seu site vai ser, eu aconselho você a entrar no GoDaddy, tá? O GoDaddy, ele é um site onde você pode pesquisar domínios. Legal? Agora, você tem o seu site, você definiu sua missão, sua visão, seus valores. Chegou o quê? A hora de você... Tá aí o meu celular aqui, ó. De você construir o seu site, definir qual estratégia de marketing você vai atuar. Isso é muito importante. O Robson, ele começou por... Ele, na verdade, ele fez o lançamento Semente, ou lançamento, a venda através de Webinars. Não foi, Robson? Isso mesmo. E, depois, ele escolheu a que eu mais gosto, que ele vai fazer o funil perpétuo, onde ele vai criar um funil e ele vai ter vendas recorrentes todos os meses. Quais são os... O que é... Por que ter um funil perpétuo e por que não ter? O funil perpétuo é o seguinte, você constrói uma estrutura onde você começa devagarzinho, devagarzinho, mas você vai crescendo. E você tem receita recorrente todos os dias, você tem venda todos os dias. Eu gosto muito desse formato. Por quê? Você consegue ir ajustando o seu produto e consegue ter uma segurança na sua empresa. Essa é uma das estratégias, você ter um funil de vendas. Uma outra estratégia é você ter, fazer, vender produtos. Para quem vai começar a vender curso ou serviço, eu aconselho essa. Começar através de Webinars. Onde você não tem lista, você não tem relacionamento, não tem nada. Você vai criar um Webinar, um Hangout, ou um seminário online, e você vai criar uma página de captura e construir a sua lista através desse Webinar. E você vai o quê? Começar sem... Você vai construir a autoridade através do Webinar e você vai também fazer as vendas através do Webinar. Eu acredito que nesses dois últimos anos aí, desde a início já vendi alguns milhões. Para mim e para alguns clientes meus que eu participei de toda a estratégia. Para mim, eu acredito que nos últimos anos aí, nos últimos 12 meses, eu devo ter vendido, batido aí, pelo menos um milhão em vendas em Webinars. Eu já fiz vários Webinars. Pelo menos. Deixa eu só ver aqui. Depois que você... Então, estratégia 1 é, funil de vendas perpétuo é a que eu mais gosto. Ou você pode fazer um lançamento através de Webinars. Você lançar a sua empresa, lançar o seu curso, lançar o seu serviço, lançar o seu produto através de Webinars. Ou você pode fazer uma estratégia que é o lançamento tradicional através de 4 vídeos, onde você cria um mini curso, igual esse daqui, que vocês têm acesso. Deixa eu só compartilhar na tela. Eu quero saber de vocês que estão aí. Todos aí acessaram o treinamento que eu liberei, brunopinheiro.me. Esse daqui é um treinamento composto por 4 vídeos. O primeiro vídeo já está no ar. O segundo vídeo vai ao ar na próxima segunda-feira. O terceiro vídeo vai ao ar na quinta-feira. E daí... Deixa eu pôr aqui, Bruno... Bruno, npp, arroba de e-mail, ponto com. E daí o próximo vai na outra segunda-feira. Aí eu vou abrir as inscrições para quem tiver interesse de entrar no NOS. Legal? Então, ó. Esse daqui é o meu treinamento que eu liberei gratuito. Hoje está sendo a segunda aula. A primeira aula está no ar. Essa é a segunda aula. E depois nós vamos aqui para a terceira aula. A terceira aula eu vou falar sobre funil de vendas. Legal? Então, esse daqui é uma das estratégias que você pode utilizar. Agora, por que você faz um ou faz outro? O lançamento, você tem um pico de vendas muito grande. Você consegue ter uma engess... Você consegue ter um caixa. Você faz um caixa muito alto para a sua empresa. Você pode fazer, às vezes, um ano de faturamento em apenas sete dias de venda. Ou seis meses de faturamento em sete dias de venda. É muito bom. Porém, ele te dá um pico de venda e depois você fica sem receita para os próximos meses. É bom você ter uma mescla de... Estratégias. Eu gosto muito do funil perpétuo. Não importa qual estratégia você vai utilizar. Você deve utilizar o funil. Preparar um funil. Nós estamos aí com quase 800 pessoas. Se vocês compartilharem aí... Se a gente chegar a mil aí, eu vou liberar um conteúdo. Falta 200 pessoas só para a gente bater mil. Tem 750 aqui, mas 70 aqui dá 820. Então, peguem o link aí. Mesmo, posta o link aí para eles, nos dois chatos, para eles divulgarem. Também não entendi sobre o webinar. O webinar é o seguinte. O que eu estou fazendo com vocês aqui é um webinar. Certo? Vamos imaginar que vocês não conhecem ninguém. Não tem lista, não tem nada. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um webinar e nós vamos fazer uma página de captura. Onde nós vamos gerar tráfego para elas. As pessoas vão se inscrever no seu webinar e você vai entregar um conteúdo muito bom para essas pessoas. E daí o que acontece? Essas pessoas... Você vai construir autoridade sobre elas e depois você vai fazer uma sequência de quatro webinars e no terceiro e no quarto você vende. Então, você constrói lista, você constrói autoridade e você faz as suas primeiras vendas. O Robson fez dessa forma. Robson, fala para a gente como que foi a sua experiência através de webinars. Muito bom, justamente por essa questão. Nós não tínhamos lista e através do webinário a gente conseguiu construir essa lista e o conteúdo, essa oportunidade que a gente tem de estar ali conversando com as pessoas, como você está fazendo agora, as pessoas puderam ver que nós temos conhecimento suficiente para resolver esse problema que a gente está propondo. Então, para a gente foi uma experiência muito boa e o primeiro webinar que a gente fez já foi um webinar de vendas, onde a gente já fez uma oferta de um produto no final. E assim, o bom de fazer o webinar é eu começar um negócio online, eu conhecer o seu público através de webinar, por que eu acho a melhor estratégia? Porque é o seguinte, uma que você vai estar ali com as pessoas, sentindo, vendo o que eles estão falando, vendo quais são as objeções. Você está vendo todas as perguntas que vocês estão fazendo para mim? Todas essas perguntas que vocês fazem são todas as objeções. Então, o que eu preciso fazer? Eu pego todas essas perguntas e produzo o conteúdo, o manual do primeiro passo. Por que eu fiz ele? Um, para dar o guia para vocês, mas se vocês prestarem atenção nele, eu mato as principais objeções dos meus clientes. Que é, isso serve para o meu negócio, eu vou mostrar já para vocês, quanto custa ter um negócio online, eu não vou conseguir fazer, porque eu já conheço quais são as dores. Faz anos que eu trabalho com isso. E você pode ter uma, você vai validar o seu conteúdo, você vai construir autoridade. Legal? Olha, o Rika falou aqui, a web passa segurança para as pessoas que estão assistindo, exatamente. Eu tenho conteúdo e não sabia como lançar esse webinar. Eu tenho um, eu fiz um curso que se chama Webinars que vendem. e eu vou refazer ele agora nos próximos meses. Esse curso, eu ensino tudo, tá? Só que ele não está vendo. Ele, eu ensino tudo sobre o webinar. E dou tudo pronto. Então, só que o que eu fiz? Eu estou dando, quem entra no nós, eu vou dar esse curso pronto de como fazer o webinar. Desde como constrói página de captura, eu vou dar pronto página de captura. Vou dar pronto todas as sequências de e-mail. Vou dar o mais importante. O conteúdo, hoje eu não estou fazendo um webinar de vendas. É um webinar 100%. Mas um webinar de vendas tem uma estrutura a ser seguida. Eu dou isso pronto e ensino como você faz a adaptação. Você seguiu essa estrutura, Robson? Segui. Segui todos os passos lá, desde as sequências de e-mail, tudo. Isso facilitou muito para a gente. Desculpa. Se você entresse seguido, eu ia te dar um puxão de orelha. E como que foi a sua experiência, Robson? Fala um pouquinho para a gente. Olha, foi muito bom. Justamente por causa disso que você falou. Nós conseguimos interagir com as pessoas ali ao vivo. Então, você consegue sentir qual parte do conteúdo que elas têm maior interesse, qual parte que elas têm maior dúvida. E nós tivemos ali uma média de 58 pessoas ao vivo. Foi o nosso primeiro webinar. A gente já ficou feliz. Quantas vendas você fez? Nós fizemos 12 vendas. 12. Agora, imagina se ele fez 58 pessoas, 12 vendas. A conta é essa, pessoal. Se ele colocar, que nem hoje, eu estou batendo 900 pessoas. Se ele colocar 900 pessoas, ele faz 200 vendas. É isso. O que mais, Fausto? E para a gente, isso foi muito interessante. Foi um webinar só. E todo esse faturamento, se você for ver em duas horas de trabalho, teoricamente, então é uma estratégia muito boa. E o mais interessante disso é que essas pessoas que não compraram, nós continuamos nos relacionando com elas a partir desse webinar. Então, foi uma construção de lista, onde nós já tivemos um lucro a partir dali, e agora com a possibilidade dessas pessoas conhecerem, de nós criarmos um relacionamento com elas. O bom é o seguinte, você constrói a lista, e mais do que isso, para você vender online, você tem alguns elementos. Autoridade, tráfego e engajamento. É esses três elementos. Com o webinar, você constrói autoridade, você tem que gerar tráfego para ele, e você gera engajamento com essas pessoas. E se a pessoa não comprou ali, tem algum motivo. E ela vai escrever ali para você, porque você pode perguntar, quem não comprou, por que você não está comprando? Você pode falar isso, às vezes eu falo, por que você não está comprando? O que está te impedindo de comprar? Ela vai falar. Daí você fica matando a objeção. Tem muita gente perguntando, Bruno, eu quero entrar no NOS, eu quero entrar no NOS. Pessoal, o NOS, eu só vou abrir as vagas no dia 7. No dia 7 de novembro, somente que eu vou abrir as vagas. E eu tenho um número de vagas limitado. E mais do que isso, tem um evento que eu faço, que é o NOS ao vivo. Cara, esse evento foi transformador. O Robson estava lá. Como que foi? Nossa, foi literalmente transformador mesmo. E eu ainda tive um plus. interessante lá nesse evento. Mas um evento ao vivo, ele tem um poder muito grande. Não só pelo conteúdo, todo o conteúdo que é entregue lá, mas as conexões que você faz com as pessoas em um evento ao vivo, as pessoas que você conhece. Isso, uma parceria pode mudar toda a história do seu projeto. Então, o NOS, para mim, ele foi transformador nesse sentido. Além de todo o conteúdo que eu absorvi, eu conheci pessoas que hoje, eu mantenho contato com essas pessoas e muitas portas foram abertas a partir desses contatos. O Robson, eu não vou falar que ele foi sortudo, ele foi competente. Eu tenho um parceiro meu, que é o Hotmart, eles sortearam uma viagem para o Hotmart, com tudo pago, helicóptero, melhor hotel, e uma consultoria VIP. E você tinha que gravar um vídeo, e ele foi o escolhido. E ele teve lá uma consultoria bem legal para o pessoal do Hotmart. Então, é o seguinte, pessoal, muitas pessoas perguntam, o webinar é a mesma coisa que live? É quase a mesma coisa, mas quando você faz um webinar através de uma ferramenta de vendas específica, você tem muito mais resultado. Porque você consegue utilizar algumas, abrir botão de vendas, etc. Então, é o seguinte, imagina que você tem aqui um gráfico. Legal? Tem dinheiro e tempo. Quando você constrói um funil de vendas perpétuo, o seu gráfico, ele vai ser assim. Quando você faz um lançamento através de quatro vídeos, que é esse lançamento que eu estou falando para vocês aqui, como que ele funciona? Você tem durante um ano, você pode fazer no máximo dois lançamentos. Então, você tem aqui, ele pega e te dá um pico muito grande de faturamento. Muito grande. E, quando você tem um funil perpétuo, que ele tem essa curva crescente, você pode fazer uns webinars que te dão uns picos durante o mês de faturamento. Então, eu aconselho vocês pensarem em qual estratégia vocês vão utilizar. Quem vai começar vender curso e treinamento, eu aconselho através de webinars. O que eu ensino no nosso? Eu ensino como você planeja o seu negócio online, como que você pensa no seu negócio online, e como que você monta um funil de vendas perpétuo, como que você faz um lançamento em quatro vídeos. Esse daqui é um produto que eu estou construindo agora. como que você faz um lançamento através de webinars, tá? E também, como que você faz um lançamento através de e-mail. É quando você já tem lista, tá? Quando você já tem lista, eu tenho uma sequência de e-mails pronta, onde, nessa sequência de e-mails, ela é específica para vender. Agora, sabe qual que é o maior trabalho de tudo isso? O maior trabalho é construir as páginas, é escrever os e-mails, só que tudo isso você vai ganhar pronto, tá? Pronto. Eu estou construindo tudo máquinas no Lead Lovers, modelos de páginas de Hangout, modelos de páginas de vendas, eu estou construindo tudo isso para entregar um pacote pronto para vocês. Agora, vocês vão precisar readaptar. E mais do que isso, é vocês escolherem qual ferramenta vai trabalhar e colocar o tempero de vocês nesse negócio. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Pronto. Então, é o seguinte, eu ensino lá as quatro principais estratégias. Dissecado, agora eu não ensino só estratégia, eu ensino o que, como, e te dou tudo pronto. Como você faz um funil, quando você faz um lançamento em quatro vídeos, que é um lançamento, como você faz lançamento através de webinars, como você faz lançamento através de e-mail. Agora, você definiu isso, você precisa fazer o quê? Planejar o seu funil de vendas. Só que sobre funil de vendas, pessoal, é o assunto da próxima aula. Eu não vou entrar em detalhes hoje aqui com vocês. Legal? Mas vocês podem ver ali o webinar, o manual do primeiro passo e está aqui. Mas eu quero falar mais algumas coisas aqui com vocês. Então, nós temos aqui o funil de vendas, que você precisa planejar. Vou passar aqui um pouquinho. Porque é o seguinte, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam pensar em como vocês vão atrair o público, tá? Como vocês vão atrair, deixa eu voltar aqui, aqui, como vocês vão atrair, como vocês vão converter o seu cliente em cadastro, tá? Como vocês vão converter o seu cliente em cadastro e como vocês vão transformar o seu cliente em vendas. É esse processo que eu ensino. Tem uma frase que eu gosto muito, se você está pensando em entrar na internet, pensando em vender, você vai se dar mal. Você precisa entrar na internet pensando em conquistar clientes, tá? E fidelizar. Como que você fideliza? Sequência de e-mails, conteúdo novo, novos produtos, over delivery. O que é over delivery? Entregar muito mais do que promete. Muita gente pergunta, Bruno, nós temos aí, pessoal, a Luciana fez uma pergunta legal. Bruno, você acha bobagem iniciar com dois produtos? Olha, eu acho que você deve iniciar com um. Fez um, você faz o segundo. Se você não... Faz um primeiro, não adianta... Você consegue comer e beber água junto? Não. Quer dizer, tem gente que consegue, mas não é legal. Então, faz um, depois que terminou um, você faz o outro. e... Deixa eu passar aqui, que isso daqui vai ser assunto da última aula. No manual, eu também falo, mas eu não vou conseguir fazer. Eu pego e mostro que você consegue fazer. Eu mostro, não só falo, como mostro. Qual é o grande diferencial meu e das outras pessoas? Eu não gosto de falar das outras pessoas, então vou falar de mim. Eu aprendi uma frase uma vez que, para você falar, ele usava esse termo, para você falar que você é bonito, você não precisa falar que os outros são feios. Então, fale, qual que é o diferencial do nós? É a didática, o jeito que eu ensino, que eu mostro passo a passo. Por quê? Eu trabalhei numa escola de informática, eu fui gestor de mais de 150 escolas de idiomas de informática. e lá eles ensinam o real passo a passo. Ah, como que se mexe no Word? Abre aqui o Word, eu mostro aqui nesse vídeo. Tá? E também o suporte. Vocês vão estar falando, vocês vão poder falar comigo. Tem alguns cursos que, então vocês vão poder falar comigo diretamente. Vocês, além de mim, tem a minha equipe que está lá pronta para atender. Quem aí é do nós? Tá? Fala eu e daí fala como que é o suporte aí para o pessoal. Seguinte, você definiu o seu funil, você precisa o quê? Construir a sua estrutura online. Que é fazer as suas páginas de vendas. É construir o seu site, sua sequência de e-mails, sua página de recompensa, sua página de vendas, o anúncio, gravar vídeos, página de pagamento. E dentro do nós vocês vão ter tudo pronto. Sequência de e-mail, página de recompensa, modelo de página de vendas, anúncios não. Mas eu posso pensar nisso. Agora eu consegui um curso de como vocês gravam e editam vídeos. Para quê? Para que vocês não precisem comprar outro curso. Lógico. Ah, eu quero me especializar em gravar vídeos. Eu vou ensinar o gravar vídeos, o básico, para você fazer ali, conseguir gravar e produzir os seus vídeos. Eu quero me tornar um... fazer vídeos profissionais. Aí você vai precisar comprar um curso, sim. Mas mais do que isso, muitos cursos ensinam estratégias, mais esquecem de ensinar o como fazer e o principal é não adianta você ter um excelente produto se você não souber vender. Então, não adianta você ter um excelente produto, deixa eu só voltar aqui, se você não souber vender. Vender não, escrever textos que vendem. porque é muito importante. Não existe... Tem uma frase que é o seguinte, não existe produto ruim. O pessoal do Facebook vai ficar um pouco vendo nada. Existe produto... Eu esqueci meu... Pessoal, eu esqueci meu tripé de mesa, por isso que eu tive que pegar o meu grandão. Não existe produto ruim. Existe produto com texto mal escrito ou copy ruim, que a gente chama. E no nós, eu vou ensinar tudo o que você precisa... Opa! O pessoal deu aqui na bagunça. Espera aí. Pronto. Ótimo. Desculpa aí a... Mas eu tive que arrumar aqui. Não existe produto ruim. Existe produto com copy mal escrito. E lá eu vou ensinar como que você faz uma copy. E eu estou contratando agora, eu vou pegar modelos prontos de como você faz. Vídeos de venda. Modelos de e-mails, eu passei anos comprando treinamentos, fazendo e-mails, eu já vou entregar todas as sequências prontas. Sequência. Gerou boleto, aluno comprou, de como entrega um produto, de como, vixe, vendas e tudo mais. Vou entregar as páginas. Eu estou fechando uma parceria com o Diego Carmona, do Lead Lovers, que eu vou entregar os fins prontos. Inclusive, quem já é do nós, quem é do nós, já é, vai ter acesso a esses funis que eu vou passar para vocês. Legal? Então, eu vou ensinar para vocês técnicas de copywriting. E também, vocês precisam aprender como que se gera tráfego. E para gerar tráfego, eu fechei em parceria com um especialista em Facebook Ads, que é o GCE. Ele produziu um vídeo de Facebook e de Google AdWords aí para vocês. poder fazer parte. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quis falar um pouquinho para vocês sobre a base do negócio de vocês e falei sobre algumas estratégias de geração de como você inicia os seus negócios online. Eu queria saber de vocês, quais são as principais dúvidas de vocês ao iniciar o seu negócio online? Legal? Só escrever aí que eu vou responder aí para vocês. Pessoal, se o nosso é pago, sim, ele é um curso pago. Ele tem duração de dois anos. Bruno, tem alguns cursos prontos, mas fico na dúvida se a qualidade está legal. O que você orienta para mim? Eric, entrar em ação. Nem sempre no seu primeiro projeto você vai ter a perfeição. Desde que você não entregue algo ruim. Se você quer saber se está ruim ou não, você pode entregar para alguém ver ou você pode vender para uma quantidade de pessoas limitada para você pegar o feedback dessas pessoas. Caso a pessoa falou, nossa, está ruim demais, você devolve o dinheiro, pede desculpas e dá uma ajuda para ele. Então, vende uma quantidade pequena, específica, mas eu tenho quase certeza que você não vai entregar um conteúdo se você vende conteúdo ou se você vende serviço. Robson, o que você acha dessa pergunta aí? Você é um cara que é perfeccionista. eu quero que você responda essa pergunta aí para a gente. Exatamente. Isso foi uma das minhas grandes dúvidas no início, porque eu ficava pensando será que eu sei o suficiente para ensinar? Será que está bom o que eu sei? E isso me travou bastante no início, me deu bastante insegurança. e mesmo eu sabendo que o conhecimento que eu tinha era suficiente para gerar a transformação nas pessoas, eu ficava com uma questão assim, poxa, mas será que eu sou o melhor do mundo no que eu estou falando para estar querendo me expor online? E, logicamente, isso foi só uma segurança lá no início, até eu entender que o importante é justamente você ter conhecimento suficiente para entregar o que você está propondo. Quando faz um curso, você faz com um objetivo específico, uma promessa. se você cumpre com aquilo que você está prometendo, eu acho que esse é o grande objetivo, aí você cumpriu a sua missão. Legal. E como que você faz algo muito ruim ficar bom? Sabe como? Fazendo. Se você não fizer, você não vai saber se está bom, você não vai conseguir deixar o seu produto bom. Você não vai conseguir, você precisa fazer, entrar em campo. Muita gente aqui perguntando, será que existe um investimento mínimo para um lançamento? Olha, tudo vai depender de muita coisa. Carla, eu gosto, vai depender de quanto você quer retornar, mas eu gosto de no mínimo investir 5 mil reais em tráfego. Você pode investir mil, só que você vai ter o retorno sobre mil. Você pode investir mil, você vai ter o retorno sobre mil reais. Ixi, eu perdi o áudio ali agora do Facebook. Então, esse é o retorno que você... Ô, Maison, vai lá no Facebook e pede para o pessoal, transfere todo o pessoal para a sala aqui porque caiu o som lá e não vai voltar. Fazendo um favor. Enquanto eles estão lá. Então, e eu acabei perdendo o que eu estava falando. Mas vamos lá. Diga, Robson. Não, complementando, Bruno, essa questão do que você falou, é fazendo o que a gente sabe realmente se é bom ou não é. E foi exatamente essa estratégia que nós adotamos. Esse projeto não é um projeto só meu. Eu tenho mais três sócios comigo, a doutora Mariana Fusinato, o Rick Agenta que está aí acompanhando a gente, o Marcelo que nasce. E nós decidimos montar uma turma piloto. e essa questão da insegurança era tanta, sinceramente, naquele primeiro momento, mesmo nós sabendo da qualidade do conteúdo que nós nem cobramos dessa primeira turma. Justamente para a gente validar esse método e esse método foi sendo construído com essas pessoas. E a partir daí nós fizemos uma segunda turma então paga, já com o método validado e agora a gente está com a terceira confiantes do que a gente está entregando e também nós pulimos muito, o produto evoluiu muito a partir desse momento que a gente entrou em campo de verdade. Eu só não, vocês fizeram, é uma fórmula, se vocês estavam bem seguros, ótimo, eu só não gosto de dar nada de graça. Vou imaginar que custa mil. Se custar mil, eu cobraria pelo menos 10% do produto para a pessoa pagar alguma coisa, para ela se comprometer. Porque se você dá de graça, a pessoa às vezes ela não dá valor para o que você está fazendo e daí acaba não sendo válido. mas no seu caso eu vi que vocês estavam bem ativos, vocês conseguiram. Mas se for fazer online, eu não aconselho dar, mas se está totalmente inseguro, manda a bala. O importante é fazer, validar o método. E deixa eu ver mais aqui algumas perguntas. Seguinte, com relação a vídeo, pessoal, preciso gravar vídeo? Não, mas se você gravar vídeo, seus resultados vão ser astronômicos. eu acho que pode ser um curso fantástico, deve ser muito caro para a gente ter todo esse material. Olha, eu garanto para você que não é caro, eu garanto para você que não é caro. Você vai ter dois anos de treinamento, dois anos de treinamento. Boa noite, já fiz de tudo, site, sequência de e-mail, página de captura, beleza, e depois? Fiquei complicada, não sei como divulgar para pegar minhas leads. Pode me ajudar? Muito boa pergunta, Lília. Seguinte, você pode gerar tráfego orgânico ou tráfego pago. Tráfego orgânico é quando você, entre aspas, não paga. E tráfego pago é pagou, acessou. Para vocês terem uma ideia, eu chego a investir aí tem meses do 300, 400 mil reais em tráfego pago, porque eu sei quanto dá de retorno. E para isso, vocês podem anunciar no Facebook, eu aconselho começar no Facebook ou rede do Google. E dentro do nosso vocês vão ter um curso só para vocês aprenderem como anunciar no Facebook ou no Google. No Facebook, você chega para ele e fala, olha, eu quero entregar essa mensagem para homens e mulheres de 30 anos que moram na cidade X. Como o seu curso pode me ajudar e eu trabalho com marketing de rede? Quem trabalha com marketing de rede, eu tenho uma coisa muito boa para vocês. Eu fiz um curso específico para marketing de rede junto com o Pablo Palcar. Então, vocês entrando, eu vou dar pronto para vocês uma sequência de venda de produto e também como você recruta online. É recrutamento em massa. Eu estou fazendo hoje essa aula aqui para... Deixa eu ver quantas pessoas tem... Espera aí... Tem aqui 800, 900, quase 900 pessoas mais ou menos. Tem 700 no YouTube e 400 no site. Acho que está dando bater mil pessoas. Isso é o seguinte, imagina você fazer uma aula, você apresentar o seu plano de negócio, a sua oportunidade para 500 pessoas online para agendar a reunião física. Então, essa é uma das estratégias. Vocês vão ganhar esse curso focado em marketing de rede. Bruno, sou formado em administração de empresas e pretendo iniciar no marketing digital, expondo meus conhecimentos sobre empreendedorismo e administração. Mas não sei, não sou empreendedor. Isso dá credibilidade, autoridade? O conteúdo que você vai produzir vai te dar autoridade, vai te dar credibilidade. E daí, como que você pode criar autoridade? Você pode prestar serviço para as pessoas. E daí, o que acontece? Você vai fazer de tudo para que essas pessoas tenham resultados. E daí, essas pessoas tendo resultados, elas vão fazer o quê? Comprovar que o que você está ensinando dá resultado. E elas vão te dar essa credibilidade. Então, essa é uma das formas. Gostaria de formar um grupo de pessoas desenvolvedores de videogames no Brasil? Silvana. Silvana, isso é tranquilo. Minha dúvida é se o nicho que eu tenho em mente é correto. Qual é, Tarcísio? Posso lançar somente no Whats meu MNN de um produto físico? Pode, mas eu aconselho você a transformar em e-mail também. Para quem está começando, deve ser caro, mesmo que eu fiquei imaginando aqui. Fabiana, não é caro, garanto para você. Bruno, como eu divulgo webinário para atrair pessoas? Através do Facebook, Google, LinkedIn, post no blog, Instagram, tudo isso eu vou ensinar para vocês. O meu produto é de qualidade, superior, mas perde espaço para concorrente que tem produto inferior. Tentamos aplicar técnicas de persuasão, ressaltar a responsabilidade da nossa produção, mas não temos resultado que gostaríamos. André, se você não tem um resultado, é porque você não está construindo a sua lista de e-mails e você não está conseguindo construir autoridade para essas pessoas. E vou te dar uma dica, que tipo de conteúdo você deve produzir? Quais são os problemas que o seu cliente tem? Quais são as objeções que o seu cliente tem no momento da venda? Quais são os benefícios que o seu produto entrega e quais são as perguntas que ele faz no momento da venda? Somente aí você tem muito conteúdo para produzir, mas mais do que isso você não está sabendo fazer uma oferta irresistível. A oferta faz toda a diferença. Robson, eu queria que você falasse aqui para a gente quais foram as suas dificuldades e quanto tempo demora, você demorou para ter o seu negócio online. Eu quero que fale a realidade para as pessoas entenderem como que funciona. A minha primeira dificuldade foi eu fiz alguns cursos antes do NOS e sempre senti essa necessidade de complemento. Como alguém falou aqui antes, poxa, eu já tinha a página, mas como que eu gero tráfego? Então, poxa, eu tinha que fazer mais um curso de tráfego e foi por esse motivo que eu acabei optando pelo NOS que eu vi que ele já vinha com um pacote passo a passo ali para aplicação do produto. A partir daí também eu senti um pouco de receio porque apareceu um mundo muito amplo, muitos termos, muita coisa nova para assimilar em pouco tempo e as ferramentas também me assustavam um pouco. Poxa, vou ter que dominar tudo isso, não era a minha área, mas com o tempo eu fui assimilando e isso leva um tempo de digestão. Então, o nosso negócio ele está desde o início de pesquisas, que nós iniciamos pesquisas para aprofundar o nosso conhecimento no assunto. Nós estamos agora com uma média de sete meses já do negócio e a primeira turma nós abrimos por volta de quatro meses atrás. Sete meses de negócio. É isso aí, geralmente as pessoas me perguntam ou falam de seis meses a um ano que começa a ter resultado. Se alguém está te vendendo de uma forma rápida, milagrosa, o pessoal não acredite. Você não vai ficar rico da noite para o dia, você não vai ficar rico da noite para o dia. e nem vai agora. Você vai conseguir sim construir um negócio onde você vai ter excelentes resultados. Porém, não é da noite para o dia. Demora aí pelo menos um ano. Hoje eu tenho um grupo que o Robson participa. Eu tenho pessoas lá que já estão faturando acima de um milhão de reais com venda de cursos. Tenho pessoas que já estão faturando meio milhão e tenho pessoas que estão do zero e eu sei que vão faturar muito. mas o que eu defendo muito é um crescimento sustentável. Você vai começar? Você quer faturar um milhão? Eu também quero. Hoje eu faturo alguns por ano. Mas você precisa entender o seguinte que é um passo. Você tem que começar devagar. Começa com cinco. Com cinco mil está ótimo. De cinco vai para dez. De dez você pode ir para trinta. Trinta vai para sessenta. Quem está fazendo muito legal é o Bruno Rodrigues. Inclusive ele está em lançamento agora. Ele faturou três mil. Depois foi para vinte. Depois foi para setenta. Último cento e cem. Agora faturou duzentos e vinte mil. E agora vamos ver quanto que vai ser nesse. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Pessoal, eu vou ficar mais vinte minutos respondendo as perguntas de vocês. Legal? Qual o negócio do Robson? Emagrecendo.com.você. Ele tem um treinamento com uma equipe muito boa sobre... Explica aí para a gente, Robson. Nós temos um programa de reeducação alimentar voltada para emagrecimento. Então nós somos uma equipe de quatro sócios. Nós temos dois educadores físicos, uma médica e eu que cuido da parte de mentalidade. Então nós juntamos esses três conhecimentos e estamos aplicando nesse período. Nós poderíamos, Bruno, ter feito, ter lançado esse produto mais rápido. Mas a nossa estratégia é de longo prazo, como você falou. Nós queremos construir um negócio realmente sustentável. Então a gente tomamos várias precauções e testes, tudo nesse início para garantir que a nossa base esteja pronta. é isso aí. O Robson, ele, assim, eu não tenho dúvidas que ele vai ser um grande player do mercado em breve porque ele está, deixa eu desligar aqui, peraí, ele está construindo um produto muito sólido, muito sólido mesmo. Tem uma pergunta que eu fiz aqui, eu não, que fizeram para mim. Existe, Bruno, existe uma quantidade de pessoas que compram em um lançamento, não tenho ideia de valores. Você dá uma sugestão de valores? Olha, vai depender de muitos fatores, mas geralmente uma lista gira em torno da conversão de 0,5% até 5%, vamos dizer, vai depender de vários fatores. Então, se você quer fazer, eu sempre calculo baseado em 1%, se eu quero fazer 100 vendas, eu vou precisar de 10 mil cadastros. Então, é mais ou menos essa, não é isso? É 100 mil, 10 mil, exatamente, se eu quero fazer 100 vendas, eu vou precisar de 10 mil cadastros. Então, é mais ou menos nessa base aí que eu vou trabalhar. Legal? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Bruno, quero abrir um e-commerce de roupas femininas para gerar mais clientes. Devo fazer vídeos de moda? Sim. De combinações, roupas, ver o que as blogueiras fazem e faz. É exatamente isso. Só que você vai transformar em lista. Gostaria de saber sobre a definição de webinars com a palestra. Eu acho que é muito bom, muito bom mesmo, eu uso muito. Sobre oferta irresistível, pessoal, sobre oferta irresistível, é... é uma sequência de elementos que você coloca no seu discurso de eventos que você constrói uma oferta irresistível. Não teria como eu falar aqui porque seria uma aula só para ela. Eu quero saber de vocês. Qual é a sua maior dificuldade a iniciar um negócio online? Escreva aí para mim. curso sobre estética automativa seco. Seria possível profissionalizar isso? Com certeza, Alex. Se existe... Existem pessoas que comprariam desse mercado? Se existe, sim. Eu tenho certeza que existe. Para conseguir mil cadastros é fácil? É fácil. Se você pagar, é fácil. Eu devo ter gerado aí hoje uns dois mil cadastros. Hoje. Quer dizer, fácil ou não? É possível. Bruno, qual vai ser o valor do curso? Somente dia 7. Somente dia 7. Bruno, pode fazer o webinar para a venda de produto? Funciona? Com certeza. Com certeza funciona. Você vai apresentar os benefícios do seu produto. Você vai ensinar alguma coisa sobre o seu produto. E daí lá, por exemplo, eu vou vender uma gilete. eu vou vender gilete. Uma gilete especial. O que eu faria? Eu iria... Quem compra gilete é quem tem barba para homem, né? E eu iria fazer um webinar de três técnicas para você ter a barba do, sei lá, barba XYZ. Como você fazer isso em casa? Eu ia chamar um dos maiores especialistas em barba para ele ensinar ao vivo como que ele faz aquela barba linda perfeita. E lógico, eu ia mostrar com a minha gilete. Eu ia falar o porquê a minha gilete é boa e de no final eu ia construir uma oferta irresistível onde eu iria usar todos os elementos que eu tenho certeza que ia vender muito. Então, tem como vender qualquer coisa. Estou montando um consultório no setor farmacêutico. Como posso aplicar o marketing digital? Qual seria a melhor opção? Serviço ou produto? Aí depende de você escolher qual a melhor profissão. Deixa eu ver aqui. Eu sou engenheiro de informática, docente, coach recém-formada. Quero entrar no empreendedorismo digital com infoproduto, curso de coach na área de relacionamento. É um excelente nicho. Como criar autoridade nessa área? Produzindo conteúdo. Sabendo que eu não tenho experiência. Produzindo conteúdo. e construindo cases. Dúvidas sobre construir lista. Quero dizer na web, não vi. Vamos ver aqui. Quero transformar, quero trabalhar com cursos na estética, mas tem muita concorrência. Como trabalho isso? Pessoal, não importa se tem concorrente. Hoje eu tenho vários concorrentes, mas não importa. Por quê? Você precisa entender que você vai construir a sua audiência. E você vai construir autoridade sobre essa audiência. E você vai produzir muito conteúdo para essas pessoas. E essas pessoas vão querer comprar o produto. E você não é você que vai querer vender para ela. É diferente. Por exemplo, quem está aqui que está querendo comprar o nós? Só para eu saber, tem alguém aqui que gostaria de ter o nós? Cases é o seguinte, pessoas que têm, se tem, escreve aí eu. Cases são pessoas com resultado. Por exemplo, o Robson, ele é um case, ele é uma pessoa que teve os seus primeiros resultados e que vai ter muitos resultados. Eu tenho certeza que daqui a um ano eu com o Robson aqui, nossa senhora. Mas ele já está tendo os seus primeiros resultados. Olha lá, um monte de gente. É exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazer com os seus clientes. Exatamente isso. Eu acredito que todo mundo que está aqui, olha lá, queria comprar, depende do preço. Claro, quem não gostaria de ter o nós? É exatamente isso que vocês precisam fazer. Agora, vai surgir outras pessoas? Com certeza. Aí vocês vão avaliar. Bruno, para vender apartamentos apartamentos que estão encalhados há mais de um ano, muito queimados devido a um atraso e boatos maliciosos de que o prédio vai cair. Mas tem 200 apartamentos para vender. É, cara, aí o negócio é complicado. Falar que eu não usei boato de que o prédio vai cair. Você compraria, Robson? Olha, se forem só boatos, eu iria lá com um técnico para avaliar a condição do prédio, dependendo desse boato, poderia ainda revertendo num bom preço, né? Então, talvez sim, depende da real estrutura. Exatamente isso. Tem objeções, certo? A gente já sabe. O que é vender? Vender é matar objeções. E você precisa construir um conteúdo para matar essas objeções. Robson, para quem está começando hoje, quer dizer, para quem nem começou, a grande maioria aqui não começou. Qual a dica você dá para essas pessoas? Olha, sinceramente, faça parte da nova turma do nosso. Essa foi exatamente isso que eu fiz. Porque, a partir daí, eu tive um embasamento técnico, teórico e muito prático, um passo a passo muito prático, ensinando cada etapa que eu deveria passar, como vocês viram nesse manual do Bruno. sabe? Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente pensa, eu tenho que ter um negócio online, então eu vou fazer um site. Mas, antes disso, você precisa entender qual que é a sua missão e construir toda essa base que o nosso proporciona, que também é uma coisa exclusiva aí do Bruno. Eu não vi isso em nenhum curso que se preocupa com a sua base desde o início. Então, era isso que eu faria. Na verdade, não é o que eu faria, é o que eu fiz. Eu estou recomendando exatamente o que eu fiz. Legal. E, é muito importante você, o que o Robson falou, tem um detalhe que eu não coloquei no manual do primeiro passo, que vai ser só para os alunos. E nem comentei nesses vídeos, porque não dava tempo. Mas é uma das coisas muito importantes, que é o estudo da persona, você conhecer o seu cliente. Eu tenho mais de 20 aulas de 5, 10 minutos, mais ou menos. É um estudo, assim, você acha que você conhece o seu cliente. Você chegou a fazer esse estudo, Robson? Fiz, fiz, e isso foi fundamental. E muito importante, Bruno, porque nós descobrimos há tempo que nós não conhecíamos muito bem o nosso público. Então, isso foi muito importante ter feito, porque, às vezes, a gente julga o nosso público pelo que a gente acha que eles pensam. Então, esse estudo fez com que a gente soubesse exatamente o que as pessoas pensam, não adivinhassem o que elas pensam, o que poderia sair muito caro para a gente. Muito. E mais, o pior, assim, do que ser caro é o tempo. Perder tempo, eu acho que o tempo é o mais caro de tudo, você perder tempo. E o que eu mais vejo, peraí, o que eu mais vejo são pessoas, assim, todos os dias, chegam, chega Bruno, fiz o lançamento, e não vendi. E daí é o seguinte, quando não vende, não tem venda, Bruno, fiz o webinar, fiz tudo o que você falou, e não vendi. Fala, peraí lá, por que você não vendeu? A gente precisa analisar alguns elementos. Um é tráfego, é, teve tráfego, tiveram pessoas que acessaram o seu webinar, e o outro é conversão. Uma coisa é, não teve ninguém que acessou. A outra coisa é, acessaram e não compraram. Isso tudo a gente vai avaliar. Então é muito importante, é, você avaliar. Às vezes eu falo, nossa, a pessoa estava com uma meta lá de, sei lá, queria vender 30, não, 100. As pessoas, às vezes, chegam comigo, quer faturar 100 mil de cara. Calma, não é assim. Mas daí eu chego para a pessoa e falo, beleza, quantas, que nem o Robson. O Robson, ele estava com 58 pessoas na sala e vendeu 12. Foi? Quantos por cento de conversão? Bastante. Deu quantos o quê? Deu uns 12? Deu uns 20%, mais ou menos. 20% mais ou menos. 20% é uma excelente métrica. Agora, o que ele tem que fazer para vender 10 vezes mais? Colocar 10 vezes mais pessoas dentro da sala de aula dele. E é isso que ele vai fazer no próximo, eu tenho certeza. E a gente vai estar acompanhando de perto. Vou responder mais algumas perguntas aqui antes da gente encerrar. Oi, Bruno, você me inspirou e agora estou colocando as ideias, estou colocando ideias na cabeça do meu marido. Ele é advogado, escreve vários artigos jurídicos que têm muita aceitação. Ele gostaria de transformar isso num negócio online, o que você sugere. Deise, eu tenho certeza que o que ele sabe, ele consegue, eu sugiro, lógico, ele fazer treinamento. Por quê? Treinamento, você escala. Agora, se ele não quiser, ele pode vender o serviço. Quando você aplica o nosso para a venda de serviço, se você é um psicólogo, se você é um coach, se você é um arquiteto, se você vende imóveis, imóvel não vende serviço, ele faz o serviço. Mas você, enfim, o que você for, quando você aplica essa estratégia, o que acontece? Você vai criar uma base de clientes muito grande. E mais do que isso, você vai construir autoridades sobre essa base de clientes. E daí você pega que só manda um e-mail e tem um boom de vendas. Eu tenho o Léo, que ele tem uma loja de camisetas. Ele aplicou a estratégia e ele vendeu em uma semana, o que ele vende em dois meses. Ele vendeu, se eu não me engano, mil camisetas em uma semana, aplicando o nosso, aplicando as estratégias. E o seguinte, quando você vende serviço, todo mundo que aplica o nosso, o que acontece com o tempo? O seu serviço vai dobrando, triplicando de valor. Tem o Renato Rosa, ele vende serviço hoje, ele está cobrando, nossa, eu nem sei, eu sei que ele está faturando bastante. Por quê? Chega um certo momento que você tem muita demanda. Quando você tem muita demanda, o que você faz? Você aumenta o preço? Hoje, eu acabei de falar aqui, quer ver, eu não vou mostrar o nome da pessoa, mas eu vou abrir no Facebook aqui que eu vou ler. Ela falou, Bruno, eu tenho duas, ela falou, só posso ter dez clientes. Daí eu falei, olha, então você vai precisar, e ela tem oito, faltavam dois, você vai cobrar o dobro dessas pessoas. Daí ela falou, olha, até ali, aqui, foi que errada. Ó, ela tem dois. É o seguinte, ela vai fechar menos, e ela, ela vai fechar menos pessoas, vai ser um pouco mais difícil de fechar, mas na hora que ela fechar, ela está cobrando um dobro. Daí, ó, acha que o pessoal, o pessoal está, olha lá, cobra, para fazer o projeto todo. Só esse mês, perdi dois interessados. Mas, o que acontece? Ela perde dois interessados, porque acha caro, mas ela vai ganhar um, que vale por dois. Vale muito a pena. E outra, quando você consegue, começa a mostrar resultados, você consegue ter, as pessoas vão querer o seu serviço. E agora, quando você vende conhecimento, você grava uma vez, e pode vender aí, para 500 pessoas, o NOS, hoje eu já estou com 7 mil alunos, não o do NOS. O NOS é o que deve estar beirando aí, 700 alunos, 800 alunos, eu não sei exatamente. Mas, no total de alunos, eu tenho 7 mil alunos. Você já imaginou ter 7 mil alunos? Eu não imaginava. O Robson, o Robson em breve, vai ter aí, milhares de alunos. É, esse é o objetivo. Deixa eu ver mais algumas perguntas, antes da gente encerrar, responder aí, as últimas perguntas. Pessoal, antes de encerrar, tá? Antes de encerrar, o que que eu quero? Que vocês marquem na agenda, e não deixem de assistir, o vídeo 2, que sai segunda-feira, anotou? O 3, é o mais importante, você precisa ver o vídeo 3. Legal? O vídeo 3 ficou bem legal. E quem quiser, eu vou abrir as inscrições, dia 7. Talvez, eu feche no primeiro dia. Eu tenho um número de vagas específico, porque o meu suporte, ele não dá conta, de mais pessoas, do que eu tenho previsto. Quem entra, tem um suporte, tem dois encontros comigo por mês, fora isso, vai ter encontros com técnicos, você tem um grupo no WhatsApp, o grupo no WhatsApp, ele só é liberado após 30 dias. Você vai ter grupo no WhatsApp, no Facebook, você vai poder ficar falando com a equipe. E tem o evento ao vivo, onde você vai passar 3 dias, 3 dias imersos. Você vai conhecer muita gente, e vai, eu tenho certeza, esse evento, ele é pensado em transformação. Eu entrego muito conteúdo, mas ele é pensado em transformação. Ele é pensado em transformar a sua vida, para você sair de lá, com outra cabeça. Minha maior dificuldade, estrutura de ambiente, iluminação e vídeo. Como posso resolver isso, em um começo de carreira, que não seja necessário investir muito? Um, tendo um iPhone, e o mínimo que você precisa ter, um iPhone não, um celular bom, não precisa ser um iPhone, e um microfone, igual esse aqui, que eu estou usando. Esse aqui, eu peguei 400 reais, mas tem microfone que custa 100, 150 reais. De lapela, você precisa ter um celular, e um microfone de lapela, você precisa ter. Legal? Com isso, você já faz um excelente conteúdo. Vender serviços, viagens em grupo para Disney. Acha que dá? Juliana, eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque as pessoas compram online, você vai vender online, só que você não é uma, se você mostrar ali a Juliana, eles vão comprar da Juliana, eles vão querer CVC, eles vão querer nada, eles vão querer a Juliana, porque a Juliana vai mostrar para eles, todos os perigos que ele pode ter em uma viagem, vai mostrar como ele deve escolher uma viagem, quais os cuidados, como que funciona, vai mostrar depoimento das clientes em vídeo, vai mostrar tudo que eu vou ensinar como que se constrói uma oferta irresistível. Deixa eu ver aqui. Se o curso tem duração de dois anos, em quanto tempo poderei lançar o meu negócio? Olha, Jaque, geralmente as pessoas demoram seis meses para lançar. Tem pessoas que lançam no primeiro mês, tem pessoas que lançam no primeiro mês, mas são poucas. A maioria de seis meses é um ano. Maior dificuldade em integrar todas as ferramentas. Como aplicar as técnicas no terceiro setor? Da mesma forma, não importa, pessoal, o que vocês vão aprender é um estudo muito avançado de comportamento. Você precisa entender como funciona a cabeça das pessoas. E é isso que eu vou ensinar a você, entender como funciona e como você... E técnicas de persuasão. Basicamente a técnica de persuasão. Basicamente não. Tem muita técnica de persuasão. Pessoal, é muita pergunta. Estou lançando um canal do YouTube agora. Bruno, emagreci 52 quilos e criei um blog de emagrecimento. Não sou agradeado, dando ado nem profissional. Me afiliei a produtos de emagrecimento. Acha que dá para ter sucesso fazendo assim? Sim, sim. Inclusive fala com o Robson para você vender os produtos dele. Muitos gordos, muitas pessoas me viram gordo e me viram margo, pessoalmente. Então dá para construir a autoridade assim de não sendo afiliado. Sim. Agora, Anderson, você pode vender treinamento assim como você pode vender produto. Certo? Pense em produto também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E... É isso. Tem muita pergunta. Dou aula de congresso sobre exercício físico. Os dívidos são vendidos em qual potencial? Não entendi, Samuel. Como devo iniciar no marketing de rede? Marketing de nível? Veja o... Pessoal, quem está aqui e ainda não acessou o meu curso gratuito? Bruno Pinheiro, Pinheiro.me barra nós. Para corretor de imóveis, eu tenho o Mauro. O Mauro, ele está começando a aplicar as estratégias, que eu ensino para ele. Então é o seguinte, e ele vai estar começando a ter resultados. Procura no meu canal do YouTube, ou se acessa aí, Bruno Pinheiro.me barra nós. Deixa eu ver se está aqui do congresso dele. E você vai acessar lá. Deixa eu ver aqui. Não colocaram o do Mauro, mas eu vou pedir para colocar o do Mauro, que é um corretor de imóveis. Deixa eu pegar aqui. Bruno Pinheiro.me barra... Não. É youtube.com barra Bruno... Com certeza dá resultado. Certo. Eu mostro o porquê. Você vai aprender a aplicar toda essa estratégia, conquistar os seus clientes online. Então eu vou ensinar você a conquistar clientes. Você vai acessar aí youtube.com barra Bruno NPP. Daí você vai lá em playlists. Playlists. Daí tem a playlist depoimentos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O corretor que remodelou a sua imobiliária. Você vai visitar lá meu canal do YouTube na playlists e vai ver o que ele está fazendo. Legal? Pessoal, são muitas perguntas. Eu vou pedir para vocês fazer as dúvidas que vocês tiveram agora. Vocês vão acessar brunopinheiro.me barra nós. Eu vou responder uma a uma. Entre lá, brunopinheiro.me barra nós. Vocês vão deixar lá embaixo do vídeo. Eu vou responder todas as perguntas. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou subir essa aula lá para quem quiser assistir depois. Baixe o manual do primeiro passo. Escreva. Assista a próxima aula segunda. A próxima aula quinta. E quem quer entrar na nossa, já prepara o cartão de crédito. Já prepara. Ou se for querer comprar também, já prepara aí. Já se prepara. Porque pode ser que eu feche as vagas no primeiro dia. São cinco dias de vendas apenas. segunda a sexta. Depois eu encerro. E daqui só em julho do ano que vem. E você também não vai poder participar do evento ao vivo. Robson, mais uma vez vou pedir para você dar uma mensagem final para eles. Então, pessoal. O que eu gostaria de deixar para vocês é que talvez no primeiro momento vocês estejam com bastante dúvidas do que fazer, como eu faço, será que funciona, será que não funciona. E essa dúvida eu tive também. e como o Bruno falou, na verdade, o que o NOS ensina não é basicamente, exclusivamente, uma forma de você trabalhar online. São estratégias avançadas de marketing. Eu fiz publicidade e propaganda na faculdade. E não aprendi todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que eu aprendi depois, quando eu comecei a estudar, quando eu estudei com o NOS. É um conhecimento que você aplica em várias áreas. Inclusive, esse conhecimento eu aplico também offline, em consultorias que eu presto e consigo resultados também. Então, recomendo muito que vocês que têm interesse em trabalhar com a internet, em ter um negócio online, que conheçam mais, que assistam a essas aulas, esses cursos, essas duas próximas aulas que o Bruno está dando, agora gratuitas, tem conhecimento avançado lá. e tenho certeza que se você acompanhar, você vai ver, assim como eu vi, as grandes vantagens de aprender online. Se você já tem um negócio offline ou se você não tem negócio e tem interesse em ter um negócio online, eu recomendo muito que você assista essas duas próximas aulas. Legal. Seguinte, o pessoal pediu, quem está lá na sala vai receber, quem está aqui, infelizmente, eu não vou poder liberar. Eu vou liberar uma palestra para quem quiser assistir. Vou liberar duas, tá? Uma é a do Fire. A do Fire é muito boa. É os 31 minutos que você deve assistir antes de iniciar o negócio. Tem uma outra que é o do 8Ps, onde eu falo os superpoderes que eu tive para fazer um lançamento, um faturamento de um milhão em uma semana. Eu mostro para vocês aí tudo como funcionou um lançamento grande. Esse é um lançamento grande. 8Ps, superpoderes de um lançamento. Eu estou postando nas mensagens aí, tá? Infelizmente, é só para quem participou. E a do Fire, muitas pessoas já viram. Quem ainda não viu a palestra do Fire? Mesmo, a palestra do Fire você pode postar lá no pessoal no Facebook também. Escreve aí, eu quero saber quem assistiu a palestra do Fire ou não. Essa é 33 minutos. isso eu aconselho muito você ver. Essa palestra, sim, eu coloquei todo o meu coração lá. O Robson estava na minha frente, inclusive, né, Robson? Inclusive, eu comentei de você lá. É verdade. Foi excelente essa palestra. Inclusive, de todas as palestras, eu estava junto com a minha noiva, Mariana, e de todas as palestras do Fire, essa, a sua palestra foi a que mais impactou ela. Conteúdo realmente bem profundo. Eu mostrei ali a realidade de começar o negócio. Então, pessoal, a palestra Fire está aí para vocês, que estão aqui. Para vocês, eu também vou passar quem está aqui. Sobre as palestras no Fire, as palestras, que eu vou dar no Brasil inteiro. Eu não posso falar em local. Eu só vou poder falar o local. Marquem aí para vocês abrirem o meu e-mail. Dia 17 de novembro eu vou enviar o e-mail. Dia 17 de novembro? Espera aí. Não. Dia 14 de novembro eu vou falar. Mas em São Paulo, tá? Eu vou... Onde vai ser em São Paulo? Vai ser dia 16 de novembro às 7 horas. Então, anota. São Paulo, dia 16 de novembro às 7 horas. Brasília, 17 de novembro às 7 horas. BH, 19 de novembro. Não sei o horário, preciso ver. Rio de Janeiro, 21 de novembro. Criciúma, 11 de novembro. Vitória, 12 de novembro. Vitória vai ser para um evento do mercado imobiliário. Campinas, 22 de novembro. São essas as datas que eu tenho. Depois eu vou estar em Manaus, mas vai ser um evento para o marketing de rede. E São Paulo também eu vou estar em um evento de dois dias para o marketing de rede. Legal? pessoal, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Rio? O Rio vai ser dia 21 de novembro. 21 de novembro. Então, vai ser... Agora, onde que é gratuito? São Paulo, BH, Brasília, Rio de Janeiro e Campinas. Esses cinco locais são gratuitos. Em Criciúma, é pago, ano é o Leveixa. Dia 12, em Vitória, é pago. Dia 16 e 17 de dezembro, também é pago, em São Paulo. BH, onde vai ser? Pátio Savassi, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas vai ser um Pátio Savassi, eu acho. Em Brasília, eu não sei, pessoal, a minha cabeça não está muito boa para decorar, é muita coisa. Em São Paulo, eu também não sei ainda. Eu vou... É, eu sei que cabem 400 pessoas. Eu vou passar para vocês em breve, mas vai ser ali numa região de fácil acesso, tá? Todos. No Rio, vai ser... Ai, ai, ai. Eu acho que vai ser ali na Zona Sul. Vai ser na Zona Sul, isso eu tenho certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na segunda-feira. Quem não acessou, brunopinheiro.me barra nós. Robson, muito obrigado, cara, por participar, ficar aí duas horas comigo e compartilhar um pouco aí de como está sendo a sua experiência. Muito obrigado, meu. É um prazer. É um prazer para mim, Bruno, estar aqui. Espero ter contribuído aí com o pessoal. Um abração, obrigado pelo convite. Com certeza. Um grande abraço e nos vemos pelo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.